Eu faço o peru. Ashley, você faz o molho. Carlton, você faz o purê. Hillary, batata doce e pãezinhos. Ah, eu fico com duas coisas. Por que você não me põe pra trabalhar no campo? É muito melhor. Hillary, também não vai ser o fim do mundo se vocês fizerem alguma coisa pra ajudar aqui em casa. Aí, vocês só tiveram moleza. Tem tudo na mãozinha. O que mais temos pra comer? Aparentemente, esse é o molho, Sr. Fellows. Eu vou querer. Aqui, ó. Parece ótimo. O que foi que fez? Foi eu, mãe. Que delícia. É, não dá nem pra perceber que a Ashley derrubou no chão. Bem, enquanto eu apureia, onde é que ele está? Ah, puxa vida, tá demais. Prova só, Sr. Fellows. Vai, vai. Claro. Eu que fiz, Sr. Fellows. Eu tenho certeza que vai achá-lo digno de 10. Ah, falando em nota 10. Sim. O Will vai tirar 10 na minha turma de inglês. Ah, parabéns, querido. E teria alguma notícia para os meus pais? Não, não tenho. E o purê que você me ofereceu? Ah, então sirva-se. Ah, tá com uma aparência ótima. Alguém mais quer? Não, não, não. Faça bom proveito. Ah, é uma boa ideia. Assim sobra espaço para o peru assado maravilhoso feito por este que vos fala. Quer fazer as honras, Sr. Phil? Mas é claro. Está congelado por dentro. O Will? Me desculpe, descongelei ele o máximo. O que eu devia fazer? Ficar sentado nele o dia todo? Ah, gente, eles trabalharam duro nisso. Querida, duro é a palavra. O que dá para a gente fazer? É mesmo, porque o pé grande está grunhindo. Sinceramente, este jantar foi um fracasso. Isso não é verdade. O Sr. Fellows está lá bebendo seu segundo copo de purê. Essa vai ficar na história. Ah, sabe, Viola, você me magoou muito ontem. Do que você está falando? Quando disse que eu mimava o Will e os meus filhos. Só tento dar a eles aquilo que nós não tivemos. Em primeiro lugar, eu não pretendia te magoar. Eu acho que quando éramos mais novas, eu te dizia coisas muito piores e você aceitou. Acho que viver na Califórnia te deixou muito fresco. Eu não me acho fresca. Você simplesmente disse que eu não era boa mãe. Querida, olha, eu acho que você é uma ótima mãe. Nunca teria mandado o Will para cá se eu não pensasse isso. Eu não acupo por querer dar a eles tudo aquilo que não tivemos. Mas tem que ensinar a eles o valor do trabalho. Foi assim que eu te ensinei. E você não é maravilhosa? É, o Felipe diz que eu sou muito mole com eles. Acho que devo dar mais responsabilidades a eles. Pois é, isso não mata. Comida, 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 comida. Aí, eu não vou aguentar muito tempo aqui não, hein? Já estou indo. Toma. Ô mãe, eu posso te ajudar aí? Não, não depois do que eu vi hoje, tá? Tem que aprender a cozinhar antes de ir para a faculdade. É, a tia Vivian pode me ensinar. É uma grande cozinheira. Deve ser, foi eu que ensinei. E a sua mãe não educou bobões. Então você tirou 10 em inglês, é? É, é, é. Eles me acham um gênio. Continue a dar duro, gênio. Quando eu for embora, quero que eu obedeça a sua tia Vivian, tá? Sim, senhora. Eu tenho que dizer que vocês foram o cúmulo no jantar essa noite. Eu queria ter visto vocês cozinhando. Ai, mãe, você teria acabado chorando, eu juro. Você me faz rir só de lembrar. Você sempre me fez rir. Eu sinto sua falta. Também sinto a sua.